Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Bom, gente, pra quem não me conhece, me chamo Milene, então sejam muito bem-vindos ao meu canal. E, gente, eu resolvi entrar na transição capilar, eu vou deixar o vídeo aí linkado pra vocês, tá? Que eu gravei já falando o porquê que eu decidi voltar aí pra transição capilar. E, assim, vou voltar aí, né, pra transição, não, né, pros cachos, porque eu nunca fiz transição, já contei várias vezes. Mas quando eu começava, assim, tipo, a ficar aquele cabelo alto, que eu não sabia como fazer, né, pra poder domar o meu cabelo, eu desisti e voltava progressiva, já contei umas duas vezes, e, assim, nunca... Eu nunca tive força de vontade, entendeu? Digamos assim, eu nunca tive essa vontade grande. Entendeu? De fazer... De iniciar mesmo a transição capilar. Só que no dia 24 do 6, desse ano agora, de 2022, eu resolvi fazer, né, entrar na minha transição capilar. Então, assim, hoje o vídeo é uma resenha do creme seda, tá? Cachos definidos. Então, assim, é um creme que eu usava muito na minha adolescência. E... Só que eu não sabia como usar, eu usava demais, e acabava que ficava aquele cabelo encebado, estranho. E não ficava bonito, e os cachos ficavam tudo armados, né, sendo que ele controla o frizz. Hoje, realmente, eu vejo que ele controla, assim, o frizz. É... O que que acontece? É... Eu usava ele, puro mesmo, lavava o cabelo, nem secava o cabelo direito e usava, prendia o cabelo e fazia os cachinhos nas pontas, só. E, assim, ficava tudo feio, sabe? Aqueles cabelos que eu não puxava direito, eu não usava nada, né, gente? Também, naquela época, eu não tinha gelatina. Mas, agora, utilizando esse creme, eu tô vendo que é bem diferente, então, eu vou explicar pra vocês o porquê. Assim que eu terminar de ler a especificação da embalagem, tá bom? Bom, aqui está dizendo assim, olha... É... Garrafa 100% reciclável, nova fórmula, seda, cachos definidos, creme para pentear, hidratação intensa para controle do frizz por 24 horas. E ele tem óleos, tá? Se eu não me engano, são dois tipos de óleos. Aqui está falando que ele tem a infusão ativa, com provitamina B5, né, que é o depantenol, e óleo de coco, tá? E a elastina, né, que eu acho que ajuda aí a definir mais os cachos. Se eu não me engano, a elastina é pra isso. Aqui atrás está dizendo assim, olha... A vida é cheia de possibilidades. Tenha um cabelo incrível para todas elas. Está pronta para conhecer o novo seda? O creme para pentear, seda, cachos definidos, confusão ativa, contém. É... Prova vitamina B5. É... Conhecida por nutrir profundamente. Óleo de coco. É... Muito conhecido... Por suas popularidades naturais. A elastina, proteína com poder hidratante. Aí ela que está falando assim, é... Nossa fórmula com ingredientes poderosos... Gente, é muito pequenininha a letra. É... Poderosos hidratam os cachos. Hidratam os cachos e controla o controle do... E controla o frizz. Deixando os hidratados para uma super definição com o volume que você adora. Então, além dele definir, para quem gosta de volume, ele dá volume, tá? Eu ainda não estou desfazendo os rachos, porque qualquer coisinha que eu mexo aqui, já vai desfazendo e vai ficando aquela farofada por causa que contém a química, né? Mas assim, olha... Meu cabelo, eu pinto ele de vermelho, tá? Eu pinto ele de marsala. Mas aqui não vai dar para vocês verem muito bem por causa que está escuro. Mas, gente, ele deixa... Ele juntamente com a gelatina do Slime, tá vendo? Ele deixa um brilho assim... Muito, muito bom, tá? No cabelo. É... Eu gosto muito, gente, dessa... Dessa marca aqui, né? Da seda. Já usei seda para cabelos pretos, né? Quando eu tinha o cabelo preto. Foi recentemente. Aí eu até dei para uma amiga minha, que ela põe o cabelo dela de preto. Então, que é a que minha mãe não usa, né? Minha mãe tem o cabelo dela preto. Só que ela não usa essas coisas. Então, assim... É... Eu dei, né? Para ela. E eu uso seda há muito tempo. E assim... Eu lembro que eu usava ele e o Boom Definição quando eu tinha meus cachinhos. Deixa eu mostrar, gente, a textura dele. Ó. Só um pinguinho aqui na minha mão, só para vocês verem. A textura dele é essa, ó. Demora para cair. Ele é bem consistente, tá? Mas ele é um creme bem levinho, ó. Tá vendo? Ele espalha assim super. Não sei se vai dar para vocês verem, mas minha mão está meia brilhosa. Por causa do creme, né? E assim... É uma marca, uma linha maravilhosa. Depois eu quero comprar o shampoo. Aí, ó. Gente, ele já definiu um pouquinho aqui essa parte que eu fiz os cachinhos, né? Que eu acho que é a parte que mais é cachar mais rápido do meu cabelo. E assim... E assim... Ele... É um creme de pentear muito bom. Como que eu estou... É... Utilizando ele? Eu lavo meu cabelo, seco um pouquinho o cabelo, deixo o cabelo bem úmido, bem úmido mesmo, pingando água. Pego, ponho uma boa quantidade. Bastante, tá? Porque eu não ponho muito, não. Pouco, não. Eu ponho, assim, bastante, mas não aquele muito, entendeu? É razoável. Só que eu ponho muito mais do que pouco, entendeu? Na minha mão, espalho e vou aplicando no cabelo. E vou separando, né? E vou penteando, né? Com a escova as partes que eu vou fazendo o dedo liso, né? No meu cabelo. E assim... Esse creme, gente... Ele é muito cheiroso. O cheiro dele fica, tá? O cheiro dele fixa muito, muito no cabelo. Então, assim, eu gosto muito dessa linha. Ele tem 300ml. Eu não sei, mas eu acho que não fala do pH dele, né? Quanto que ele tem de pH. Mas ele é vegano, tá, gente? Ele não é testado em animais. Tá? Ó, e aqui tá falando assim, modo de uso. Pronto. Pronto. Aplique sobre os cabelos úmidos. Não necessita enxágue. É pentear e dar forma. Como de costume. Para um cabelo ainda mais incrível. Que tal comprar toda a linha de produtos sedas cachos definidos? Eu pretendo comprar depois a máscara de hidratação, né? O shampoo e o condicionador. Eu sei que a Cidane não tem de vir, tá? Mas eu pretendo comprar aí esses três. Eu vou ver se esse mês ainda eu compro para eu poder estar usando o kit completo, né, gente? É, assim, durante... Não durante esse mês de julho, né? Mas durante, assim, o final do mês de julho. Para o começo de agosto, né? Então, eu quero ver se depois eu compro o restante da linha. E eu paguei nesse creme aqui. Na verdade, foi minha mãe que pagou. 10 reais, tá? No mercado novo. A Yumi que abriu aqui perto de casa. E, assim, gente, é... Ela comprou para mim. Porque eu falei, mãe, eu vou iniciar minha transição capilar. E... Eu não tinha, né, gente? Nenhum produto aqui para cabelo cacheado. Eu tenho creme. Tenho sim creme. Tenho Yamaseró aqui, que também serve como creme de pentear. E tenho um outro creme. Mas o outro creme, eu acho que ele não serve para cachos, tá? Mas, indo do dia, eu vou experimentar. E vou trazer a resenha dele aqui com o meu cabelo. Quando ele já estiver mais cacheado, sabe? Aí eu venho aqui e mostro para vocês. Mas, assim, é... Muito bom. Eu super recomendo. Preço acessível, né? Então, é isso, né, gente? É o cheiro, então... É, assim, muito gostoso. Ao mesmo tempo que ele é meio cítrico. Ele é meio adocicado e é uma delícia, tá? E, assim, você sente o cheiro. No seu cabelo por bastante tempo. O meu cabelo tá mais definidinho, assim, ó. Em algumas partes, tá? Porque as pontas ainda pesam, ó. Mas ele já tá bem mais definidinho. Por causa da gelatina da Salon Line. Própria para a transição. Depois eu vou trazer um vídeo dela. Eu acho que eu vou gravar agora. Depois desse vídeo. Né? Mas é isso, gente. Foi uma resenha rapidinha. É um creme muito bom. Me deu uma nostalgia muito grande. Quando eu voltei a usar ele. E quando eu pensei em iniciar a transição capilar. O primeiro produtinho que eu pensei para comprar. Para a transição. Foi esse creme de penteada seda, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí de vocês. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Me siga no Instagram. Que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.